Vamos continuar falando da violência contra a mulher no DF. Em 2023, a cidade teve 34 casos de feminicídios registrados pela Polícia Civil. Um número assustador que revela a covardia de companheiros e ex-companheiros. Veja na reportagem especial de Josiane Ricardo. Pela primeira vez, o fim de ano longe de pessoas especiais. Miriam tinha 25 anos quando foi brutalmente assassinada pelo companheiro, na frente das três filhas. A jovem foi a segunda vítima de feminicídio do ano no DF. O crime foi em janeiro. 11 meses depois, a dor continua viva no coração da irmã da vítima. Hoje a minha família tenta colocar uma pedra no assunto. A gente tenta esquecer porque a gente precisa estar bem para passar a segurança para as meninas. E o que a gente deseja é isso, que a gente possa viver, levar a vida com as meninas. Vamos ensinar para elas o melhor caminho, para que elas não venham cometer erros, assim, igual a mãe dela algumas vezes cometeu, né? Em algumas escolhas aí, que infelizmente veio acontecer isso. A família jamais vai esquecer, né? Por mais que a gente tente colocar uma pedra no assunto, por mais que a gente tenta seguir a vida, mas a gente não vai esquecer nunca, né? Mas a gente precisa que pela mídia, pelos outdoors que coloquem, que seja anunciado, que isso não venha a cair no esquecimento. Porque todos os dias tem uma mulher que ela sofre uma agressão física, uma agressão verbal. Todos os dias acontece de ter alguma mãe de família que está passando por um momento difícil e não tem a quem recorrer. Miriam foi asfixiada com o cinto. O autor, identificado como André Muniz, foi condenado pelo Tribunal do Júri de Ceilândia a 15 anos de prisão neste ano. O crime de feminicídio, na realidade, ele é uma qualificadora do crime de homicídio, que foi incluída na lei em 2015. E ele fala que matar alguém por razões da condição do gênero feminino, configura uma qualificadora desse homicídio. Ou seja, a pena vai ser elevada. Além do caso da Miriam, outros 64 casos de feminicídio, que aconteceram entre 2016 e 2023, também foram julgados este ano. Os dados são do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Entre janeiro e dezembro, o DF registrou 32 casos de feminicídio. O número corresponde a quase 3 casos por mês. E a gente entende que nós estamos vivendo numa sociedade adoecida. E para isso, a gente precisa de uma verdadeira força-tarefa, de uma atuação em rede, para enfrentar esse fenômeno que, infelizmente, ao invés de continuar nessa diminuição, apresentou esse aumento. Fernanda Letícia da Silva, de 27 anos, foi a primeira vítima do ano. Ela foi asfixiada com um travesseiro. Geane Sena da Cunha Santos, de 42 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro. Depois do crime, o assassino tirou a própria vida. Dados do monitoramento do feminicídio no DF, da Secretaria de Segurança Pública, mostram que a maioria dos crimes foi motivado por ciúmes. 175 feminicídios cometidos de 2015 até agosto de 2023. 63,6% foram causados por ciúmes e ou posse e 23,7% pela não aceitação do término do relacionamento. A gente precisa pensar numa sociedade que ainda romantiza os ciúmes, que acha que o ciúmes é prova de amor, que romantiza de que o ciúmes masculino seria uma forma de cuidado. Então, é muito comum que, no início, as mulheres não percebam esses ciúmes como algo prejudicial, porque ele é apresentado como uma preocupação, como um cuidado. Então, eu vou te levar até a parada de ônibus porque está perigoso lá fora, e não necessariamente porque eu não confio em você. Então, é muito comum essa maquiagem do comportamento de ciúmes masculino. Muito recente, inclusive, mesmo juridicamente, a ideia de que homens e mulheres têm direitos e obrigações iguais. A gente está dizendo de 35 anos que a Constituição vai colocar que homens e mulheres são sujeitos de igual direito. E isso impacta na forma como as relações se dão e têm se dado na sociedade. Não à toa, tantos comportamentos e tantas situações de violência e tantos feminicídios acontecendo nessa recusa do direito das mulheres. Já a Giovana Camille Carvalho foi assassinada pelo marido após uma discussão. Foram dois tiros, sendo um deles na cabeça. A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. Isabel Aparecida de Souza foi assassinada com um tiro na testa dentro de casa. A filha do casal de oito anos estava no imóvel e presenciou o crime. Não está sendo fácil, mas tentando nos adaptar aos pouquinhos, né? Todo dia você conhece o dia e quer entender como é que vai ser aquele dia, como é que você vai tratar ela, como é que ela come, como é que ela dorme. Para dormir eu tenho que deitar com ela, até ela pegar no sono, ela não dorme sozinha. Eu acho que ficou esse trauma, esse medo. 34 casos de feminicídios no ano passado. Ano que acaba de terminar. É um número assustador, assustador. E eu quero reforçar aqui o que conversei agora há pouco com a Lari, a nossa repórter. Se você, mulher, que está me assistindo agora, nessa grande audiência do nosso programa, essa primeira edição do ano, se você está passando por algum tipo de violência, qualquer tipo de violência, seja psicológica, seja física, Procure a delegacia mais perto da sua casa e faça a denúncia. Não deixe essa relação doentia crescer ainda mais. Permita ter felicidade. Se permita a felicidade. Se permita cuidar da sua família com alegria. Afaste esse tipo de homem que não aceita o não da sua vida. E vá ser feliz. Tenha coragem. Tenha coragem. Acredite nas forças de segurança do Distrito Federal. Diz que 190, diz que 180, diz que 197 e peça ajuda. E você, vizinho, que percebe aí na sua rua que tem algo errado, meta a colher. Avise a polícia. Avise a polícia. Seja amigo ou amiga da sua amiga vizinha. Porque se você precisar dela, ela vai te ajudar também. Vamos viver em paz, gente. Vamos viver com mais amor. Este ano de 24, que está só começando. Não aceite, não aceite nenhum tipo de violência. Você, mulher, merece e pode ser feliz.